Fala, investidor e investidora! Tudo bem? Recadinho rápido aqui antes de começar o vídeo. Dia 10 de julho, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live junto com o canal Faça Bufunfa. Vai ser uma live exclusivamente no Instagram, beleza? Então segue lá o canal Faça Bufunfa no Instagram. E se quiser também pode seguir o meu canal pessoal no Instagram, que é o Fernando de Carvalho, onde vamos fazer uma live exclusiva para investidores iniciantes. Vamos responder as dúvidas de vocês lá, beleza? Então é isso aí. Fica com o vídeo da Batalha de Ações. E não se esqueça, dia 10 de julho, às 8 horas da noite, live no Instagram sobre como começar a investir na Bolsa de Valores. Fala, investidor e investidora! Beleza? Está no ar mais um episódio aqui da nossa Batalha de Ações. Hoje eu vou trazer para vocês duas empresas do setor alimentício, tá? Mais especificamente, proteína animal, exportação de proteína animal. A JBS e a Brasil Foods, tá? Duas gigantes do setor alimentício aqui do Brasil. Bom, e você já sabe, né? Aqui no Batalha de Ações a gente pega nove indicadores fundamentalistas e faz o confronto desses indicadores de duas empresas sempre do mesmo setor, tá? Para você que não está familiarizado ainda, os nove indicadores fundamentalistas são PVP, né? Que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial. O PL, que é o preço da ação sobre o lucro que ela deu, dividido pelo lucro por ação. A dívida líquida da empresa, dividido pelo EBITDA, ela deu no último trimestre. O Enterprise Value, né? Que é o EV, né? Que é o valor da firma. O EV, que é a Enterprise Value. Que é o valor da empresa, o valor da firma. Sobre o EBITDA também. O ROE, que é o retorno sobre o capital investido. Esse capital investido pode ser o capital da própria empresa, mais capital de investidores, tá? Que é o nosso dinheiro. Divided Yield, né? Se essas empresas pagam ou não por ventos dos acionistas. E quanto que elas pagam. Patrimônio líquido da empresa total. Caixas, tem ou não caixa. E quanto que tem, quem tem mais. E o lucro líquido do último ano. Mais de todo o histórico, beleza? Eu pego mais ou menos uns 10 anos pra trás, beleza? Bom, vamos começar aqui pela JBS. É uma gigante aí. JBS, pra quem não conhece, é sim uma empresa brasileira, tá? Ela é de Goiás. Foi fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimento do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, carne suína, ovina e de frango. E no processamento de couros também, tá? Além disso, ela comercializa. E também ela comercializa produtos de higiene e de limpeza, tá? Pra quem não sabe. Ela faz embalagens metálicas, biodiesel, entre outros, tá? Então, assim, é uma gigante no setor de indústria. Ela tem sede aqui em São Paulo. Ela é multinacional, ou seja, ela exporta pra todo mundo. Ela não foca só aqui no Brasil. Ela exporta pros Estados Unidos, por exemplo. Que é uma das grandes exportadoras dela. Pra China também e pra Europa. Grandes marcas aí, que talvez você não saiba, mas pertence à JBS, tá? É a Freeboy, Seara, a Swift, tá? Aqui perto de casa mesmo tem uma Sobe Swift. A Doriana é uma marca também pertencente ao grupo JBS, entre outras marcas, tá? Bom, já falei um pouquinho aqui da história da empresa. De forma bem resumida, tá? Vamos para os seus indicadores fundamentalistas. Tá aí na tela, eu tô compartilhando com vocês o site aqui do Status Invest que eu uso pra analisar as ações que eu tô pensando em investir em uma nova empresa. Bom, hoje o PVP da empresa é 1,82. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela tá sendo negociada ali 80% a mais do que o seu valor mais justo. E onde é que a gente vê o valor mais justo? O valor mais justo a gente vê no VPA, tá? O VPA hoje da JBS tá em R$12,31. Porém, como a empresa tá sendo negociada a R$22,36, isso dá aí um PVP de 1,82. Ou seja, 0,82 a mais, ou 80% a mais. Então, ela tem um PL negativo, ou seja, uma empresa que não tá dando lucro nos últimos trimestres, tá? Tá atuando no prejuízo. Menos 103 negativos, tá? No preço sobre o lucro. Ela tem uma dívida aí líquida sobre o EBITDA de 2,77. De acordo com grandes livros aí, como o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, um grau de até 3 de endividamento é considerado um grau ok. Que seria mais ou menos 3 anos, tá? Dois resultados operacionais do EBITDA da empresa pra poder pagar a dívida líquida dela. Então, a JBS tá com 2,77, então tá abaixo desse 3, que seria o limite ali. Bom, o próximo indicador é o Enterprise Value da empresa, né? É o EV sobre o EBITDA, né? EV, pra quem não sabe, é Enterprise Value, que nada mais é o valor da empresa. Então, hoje, de acordo com o EBITDA gerado pela empresa, a cada trimestre precisaria de mais ou menos 5 anos pra poder comprar toda a empresa, né? Todo o valor da firma. Então, o Enterprise Value de 5,74 é um Enterprise Value considerado ok pra média do setor. O próximo indicador fundamentalista aqui é o ROE, o retorno sobre o capital investido. Hoje, a empresa não tá conseguindo dar retorno sobre esse capital investido, né? Tá atuando no prejuízo, como eu já disse. O ROE também fica afetado, menos 1,76% de ROE. O Dividend Yield da empresa, né? Vamos ver se ela paga por oventos, pros seus acionistas. Ela pagou aqui, ó, 2,42% ao longo dos últimos 12 meses. O que dá aí um Dividend Yield de mais ou menos 54 centavos pra cada ação que você tiver na carteira dessa empresa. Você receberia 54 centavos. O próximo indicador da JBS aqui é o patrimônio líquido, né? Todos os bens e ativos que a empresa tem, o que tá de patrimônio total da companhia. Hoje, ela vale 33 bilhões e meio de reais. Esse é o patrimônio total da JBS. E o caixa dela é 18,4 bilhões, tá? Uma empresa muito grande, tem bastante caixa. Nossa, também tem uma dívida bruta aí de 75 bilhões, tá? É uma dívida bruta muito alta também. E por fim, aqui na nossa análise da JBS, vamos ver os lucros, né? Ela é ou não uma empresa lucrativa? Bom, em 2019, ela deu lucro aí de 6,4 bilhões de reais. E ao longo de todo o período aqui, vamos olhar aqui ao máximo, ela deu lucro ano passado, em 2019 também, ó, 210 milhões. 1 bilhão em 2017, 500 bilhões em 2016, 5 bilhões em 2015. Então, sempre atuando no positivo aí, ó. No ano de 2010 e no ano de 2011, foram dois anos que ela fechou no negativo, tá? Menos 322 milhões em 2011 e 254 milhões negativos em 2010. Mas de 2012 pra cá, todos os anos foram positivos, mais ou menos aí 7 anos de positivo. Bom, esses foram os dados fundamentalistas da JBS. Vamos comparar agora, vamos fazer um confronto com a Brasil Foods, né? Bom, a Brasil Foods, pra quem não sabe, né? Ela é uma empresa que foi fundada por imigrantes italianos, né? A família Ponzone e a família Brandalize. Desculpa, meu, o italiano aqui não tá em dia. Ela é uma empresa que tem um pouco de controladoria do Estado, tá? Pra quem não sabe, ela tem 11% de participação do governo na empresa. Ela foi fundada em 1934 e abriu seu capital na Bolsa de Valores em 1977. Ela é considerada aí uma mid-cap, tá? E os seus principais produtos aí de atuação, ela produz, vende, exporta produtos da linha de carne, derivados, entre outros, tá? Vende alimentos através das marcas Sadia, Perdigão, Chester, Qualy, entre outras, tá? Uma das principais marcas aí da Brasil Foods. Bom, os dados fundamentais da empresa tá aí na tela, ó, tô compartilhando com vocês. O PVP da empresa hoje tá 2,68, isso quer dizer que você tá pagando ali mais ou menos 260% a mais do que o valor mais justo da empresa, né? O valor mais justo da empresa seria R$8,37, segundo o seu VPA, mas como ela tá sendo negociada aí a R$22,45, tá aí mais de duas vezes e meia o seu PVP. O PL da empresa é positivo, é um PL de 14%. O nível de endividamento, né, sobre o seu EBITDA é de 3,05, então tá praticamente ali em três cravados, né? Porque segundo alguns livros, como eu já citei, recomenda até três, né? Então ela passou um pouquinho, mas tá aceitável ainda. O Enterprise Value, né, sobre o EBITDA da empresa é de 6,82, que daria mais ou menos aí seis anos pra poder comprar toda a companhia de acordo com o seu EBITDA gerado a cada trimestre. O ROE da empresa é um ROE positivo, né, de 18,71% de ROE no último trimestre. Bom, vamos falar agora de dividendos, tá? Ela não paga proventos para os seus acionistas, ó, tá zerado aqui. O último dividend yield que ela pagou foi em 2016, tá? Ela pagou aqui um total de R$1,46 em 2016, então já fazem quatro anos que a empresa não distribui lucros, né, não distribui os dividendos para os seus acionistas. E pra mim já não passa no critério, tá, como uma empresa, eu não invisto em empresas que não pagam dividendos. A minha ideia é sempre acumular mais ativos de empresas que vão gerar uma renda passiva pra mim ao longo dos anos. Bom, patrimônio líquido aqui, né, da Brasil Foods é de 6,7 bilhões de reais e ela conta com caixa aí de 8,2 milhões, 8,2 bilhões de caixa, 8,2 bilhões em taxa, tá, uma caixa extremamente grande na empresa. E vamos ver aqui o lucro dela nos últimos anos, tá? Ela é uma empresa que achou no positivo ano passado, ó, 297 milhões de reais, mas em 2018 já veio de um ano muito ruim, menos 4 bilhões, menos 1 bilhão de reais em 2017, menos 367 milhões em 2016, e nos demais anos todos foram positivos, ó. Então, assim, é uma empresa bem cíclica, né, mas é bastante volátil porque é uma commodity, né, depende muito da exportação para os países internacionais, depende muito da variação cambial, né, a variação do dólar, e isso afeta as suas receitas da empresa. Bom, essa foi a comparação das duas empresas, tá aí na tela aparecendo para você, a grande vencedora, lembrando, só que não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas um vídeo com intuito informativo e educacional para ajudar você a ser um investidor melhor, para você saber, ter um norte de o que você deve olhar, se você estiver pensando em colocar algum ativo na sua carteira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de conferir o link de um e-book totalmente gratuito que eu mesmo escrevi, para ajudar você a ser um melhor investidor, para você entender melhor o que são esses indicadores, tá, tem um e-book totalmente gratuito que eu mostro os principais indicadores na hora de analisar uma empresa, e também esse e-book vai abordar aí o básico sobre educação financeira, né, quais são os requisitos que você deve seguir para você poder começar a investir na bolsa de valores e atingir assim a sua liberdade financeira. O segundo presente meu, que eu deixo para você aí na descrição, é um link de um mini curso online totalmente gratuito, tá, em vídeo aulas, de como montar um negócio online pela internet. Para que você vai montar um negócio online pela internet? Para poder gerar uma renda extra, e com esse dinheiro a mais, mais na bolsa de valores, aumentar os seus aportes, consequentemente atingir a sua liberdade financeira mais rápido, beleza? Se eu criei valor para você, se eu criei conhecimento, por favor, eu peço em troca que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Amanhã tem vídeo novo para você, você sabe que é vídeo todos os dias, então se inscreve no canal, ative o sininho, você não pode perder o vídeo de amanhã, beleza? E eu deixo aqui a playlist passando aqui, a playlist da nossa batalha de ações, tem Via Varejo contra Magazine Luiza, Bradesco contra Itaú, Banco do Brasil contra Santander, VEG contra Shows, entre outras, beleza? Eu sou Fernando Carvalho, espero que você tenha gostado, esse é o nosso canal Bolsa em Ação, valeu, até amanhã no nosso próximo vídeo.